Olá, Elivaldo, bom dia. Boa terça-feira para você. Elivaldo, ontem uma possibilidade de reviravolta em tudo o que aconteceu de maio, especialmente até agora, quando foram divulgados os áudios de Joesley Batista gravados no Palácio do Jaburu com o presidente Michel Temer. Esse áudio foi gravado em março deste ano, quando ainda estava na PGR o procurador, então procurador Marcelo Miller. Depois ele saiu da PGR, trabalhava com Rodrigo Janot e foi integrar um escritório de advocacia especializado em delações premiadas e teria ajudado o grupo JBS. Esse conteúdo desse áudio ainda não tinha chegado para a procuradoria. Havia denúncias, inclusive da própria devesa do presidente Temer durante a primeira denúncia, do envolvimento do ex-procurador com as delações da JBS, mas não havia comprovação. Agora, Rodrigo Janot descobriu, no último domingo, analisando esses áudios, uma procuradora ouviu o diálogo dos dois executivos da JBS que falavam sobre a participação desse procurador da República, que já nem é mais procurador, é ex-procurador. E agora, essas informações para o procurador Rodrigo Janot são consideradas gravíssimas e podem, inclusive, rescindir esse acordo. Teria sido uma delação pela metade, digamos assim, com a missão de informações que poderá jogar por terra todo o que prevê a legislação que trata de colaboração premiada. Ainda bem que o procurador-geral de Justiça descobriu isso há tempo, ou seja, ainda na sua gestão, ainda que na reta final, porque ele pode exatamente redirecionar esse instituto, preservando, inclusive, o que determina a lei, a sua criação, como importante peça de investigação, embora não seja uma sentença, mas uma importante peça de investigação. Isso pode dar, Anádia, uma reviravolta muito grande, sobretudo nessa reta final aí, nesses últimos fatos relacionados à operação Lava Jato envolvendo a JBS. Bom, até o dia 17, o procurador Rodrigo Janot diz que continuará agindo integralmente com todos os seus deveres e atribuições e de ofício na Procuradoria-Geral da República. O presidente Michel Temer, voltando da China, disse que agiu com muita serenidade para todos manterem a calma, até porque, lembrou bem o procurador, Elivaldo, mesmo que a delação seja rescindida, que haja uma rescisão desse acordo feito entre a PGR e os delatores da JBS, as provas que já estão colhidas, elas serão preservadas nos processos. É verdade. Então, o que foi feito e que foi revelado fica tudo mantido. O que pode acontecer com a rescisão da delação da JBS, Anádia, serão punições ou retirada de direitos adquiridos pelos empresários do grupo em relação ao que conseguiram quando informaram ali naquelas declarações bombásticas de maio. É isso que pode repercutir caso seja essa a decisão da Procuradoria-Geral da República de rescindir a colaboração premiada da JBS. Vamos lá para Brasília, saber como é que está o clima por lá hoje, viu? Porque o Délio Rocha está acompanhando tudo isso bem mais de perto que a gente. Está em frente à Procuradoria-Geral da República, exatamente. Bom dia, Délio Rocha. Bom dia, Anádia. Bom dia, Elivaldo Barbosa e bom dia a todos no Piauí. Pois é, aqui ao fundo, a Procuradoria-Geral da República, que hoje está no centro das atenções no país. Agora, Anádia, a impunidade do empresário Joesley Batista, tão criticada pela opinião pública, pode estar com os dias contados. O resultado dessa apuração que foi pedida pelo Procurador-Geral da República é que vai decidir isso. E o que motivou esse pedido é o que vocês comentaram agora, esse áudio em que Joesley Batista aparece conversando com o executivo Ricardo Saldi e com outros executivos da JBS, que todos eles assinaram um acordo de delação premiada. E quando se assina um acordo de delação premiada, você assume o compromisso de não omitir informação, de assumir todos os seus erros. Mas, nessa gravação, o que indica é que esses empresários praticaram outros ilícitos que não foram revelados na delação. E esse áudio, Anádia, que tem quatro horas de duração, é um áudio bem longo, também levanta suspeitas sobre o ex-procurador Marcelo Miller, que é ex-procurador da Lava Jato, auxiliar direto do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele trabalhava aqui nesse prédio, no mesmo, ali do lado do Procurador Rodrigo Janot, quer dizer, uma pessoa muito próxima, que tinha acesso a todas essas informações do processo. E o mais grave ainda, que eu acho, Anádia, desse áudio, é porque ele levanta suspeitas também sobre quatro membros do Supremo Tribunal Federal. Um deles, inclusive, recai suspeitas mais sérias de envolvimento direto. Sobre isso, até o ministro Marco Aurélio Melo disse que defende que seja revelado o nome desses quatro ministros do STF, porque, enquanto isso não for feito, todo o Supremo Tribunal Federal vai ficar sob suspeita. E o procurador Rodrigo Janot disse ontem que, como você, inclusive, comentou aí, que essas provas conseguidas até agora, por meio da delação premiada do Joesley Batista, essas provas não vão ser invalidadas. Vamos ouvir o que disse o procurador. A violação das cláusulas do acordo pode ensejar, sim, na rescisão do acordo, em prejuízo dos colaboradores, jamais em prejuízo da acusação. Quando o acordo foi firmado, a prova apresentada era e é consistente e envolvia altas autoridades em crimes... Olha, Nádia, o procurador aí já vem tomando algumas providências, ontem ele fez alguns despachos. Eu queria até citar que, num despacho feito ontem, Rodrigo Janot determinou que Joesley Batista e os executivos Ricardo Saldi e Francisco de Assis e Silva devem comparecer à Procuradoria-Geral da República para depor sobre o caso até sexta-feira, 8 de setembro. Em outro trecho do despacho, Janot também determinou a intimação do ex-procurador Marcelo Miller para prestar esclarecimento sobre os mesmos fatos. E Marcelo Miller tem até o dia 8 de setembro para fazer isso. Quem está rindo à toa certamente é o presidente Michel Temer, porque com esse anúncio de ontem, a segunda denúncia contra o presidente enfraquece. Ele que já tinha uma possibilidade de derrubar essa denúncia na Câmara, certamente agora isso vai ficar mais fácil. Agora, ao contrário do que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse, tem especialistas aí que acham que todas as denúncias aí envolvidas em torno dessa delação, todas as provas colhidas até agora, elas podem ser invalidadas. Porque o ex-procurador Marcelo Miller, que agora atua como advogado, na época ele interferiu nesse processo, na época ele era uma pessoa do próprio Ministério Público, e então isso, quer dizer, é muito grave, isso pode invalidar futuras provas. Nádia? Isso aí, Délio Rocha. Olha, agora, muito obrigada por suas informações preciosíssimas. Agora eu te digo uma coisa, viu, Délio Alivaldo, os nossos queridos telespectadores, é bom o presidente termina o ritanto à toa se não. Primeiro porque já vem aí a segunda denúncia contra ele, que Janot com certeza vai protocolar antes de sair no dia 17 de setembro, daqui a poucos dias. E segundo porque as provas serão preservadas dessa delação da JBS, né? Então é melhor o presidente, mesmo não tendo barbas, Délio, colocar as barbas de molho. Agora que bagunça um pouco essa história de delação premiada, bagunça, ela acaba descaracterizando, dando margem, Nádia, para a Idélio, dando margem exatamente para que citados, então, tenham argumentos para questionar, inclusive, a sua validade. Ok, Idélio Rocha, muito obrigada por sua participação mais uma vez ao vivo direto de Brasília. E é isso.